O Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado Greco investiga 16 policiais suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em vários crimes em Teresina. Ontem pela manhã, uma operação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão dos supostos envolvidos. A ação foi batizada de dictum, que quer dizer, em latim, limpeza. Dos 16 investigados, 13 são policiais militares e um é policial civil, além de outras duas pessoas que não estão nos quadros da Polícia Civil, nem fizeram parte dos quadros da Polícia Militar. Esse organograma que mostra como a quadrilha funcionava foi montado pelos policiais do Greco que fizeram essa investigação. Essa quadrilha que teria aí na parte de cima, especialmente o W Silva, que é o Wellington Silva, um ex-policial militar já afastado dos quadros da PM. Nós vamos com a repórter Gorete Santos, que tem mais detalhes sobre como funcionava essa quadrilha, Gorete, que ontem, na entrevista coletiva da Polícia Civil, o delegado Gustavo Jung disse que se a polícia não tivesse agido a tempo para efetuar essas prisões, estava se delineando um novo crime organizado no estado do Piauí. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia, a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Notícia da Manhã. Essa informação de ontem que acabou de estar recendo a todos. Na verdade, são 13 policiais, 12 policiais militares e um policial civil nesse grupo de 16 pessoas que foram presas, acusadas de diversos crimes. A gente vai conversar com o comando-geral da Polícia Militar, o Coronel Indomar Caxírio está aqui conosco trazendo mais informações. E eu começo, inclusive, perguntando se já tinha algum indício deles, alguma denúncia contra algum desses policiais na Corredoria de Polícia. Coronel, bom dia. Bom dia, Gorete, bom dia, Nádia, bom dia, Cidade Verde. Realmente já havia alguns procedimentos abertos, em alguns nomes, são todos mais alguns nomes, mas nada nessa gravidade aí. Coisas realmente que é muito comum o policial responder, atrasar uma escala de serviço, chegar depois da escala, faltar um serviço, inflações disciplinares ou mesmo crimes de menor monta. Mas já havia, sobretudo, no subtenente Marcelo, subtenente Márcio, já tem algo sendo feito. Mas não nessa medida, né? Nessa medida aí realmente nos surpreendeu, porque eu tenho sempre dito, nós não preparamos policiais para cometer crime. Pelo contrário, para combater o crime, né? Então, no momento que nós encontramos uma quantidade de policiais envolvidas para se associarem de forma criminosa, para cometer crime, é algo que realmente nos assusta, que nos deixa assim realmente tristes também. Mas é que nos cabe agora, exatamente, providenciar toda a apuração de forma mais correta possível, mais rápida possível, para que a gente possa realmente, ao final, deixar na polícia militar aqueles que querem ser policiais multados. Porque os que saem aqui em defesa são dos bons policiais, que graças a Deus a esmagadora maioria é de bons policiais. Nós temos aqui 6 mil homens que saem todas nas ruas aí da capital, do interior do estado, para patrulhar, para servir a sociedade. Então, quem faz como eles fizeram aí, se associar o crime para cometer realmente tudo isso que está sendo anunciado pela Greco, não cabe estar aqui na corporação. As investigações indicam, por exemplo, envolvimento em roubo de cargas, em diversas modalidades criminosas, inclusive em homicídios também. O que a polícia militar, já através dessas investigações que foram feitas, de como que esse grupo agia, coronel? Correto, nós estamos ainda conversando muito com o pessoal da Greco, o delegado Gustavo, o delegado Tales, que tem muita coisa ainda para a gente esclarecer. São vários inquéritos que estão abertos, são vários crimes que estão em apuração, desde roubo de carga, associação criminosa, tráfico, porte legal de arma, comércio de arma de fogo. Então, são várias coisas que estão ainda sendo apuradas. Então, a gente está conversando lá com a corrigidoria e com o delegado, para entender melhor tudo isso, como é que realmente eles estavam, desde quando, como eles estavam fazendo isso aí. Para ter um desfecho realmente verdadeiro de tudo que eles cometeram. Então, tudo ainda para nós é muito novo também, apesar de nós estarmos acompanhando, mas não acreditávamos que chegasse a esse volume todo de informações. Então, a gente está acompanhando e o que eu posso assegurar aqui a todos que nos assistem nesse momento, através da Cidade Verde, é que nós vamos acompanhar isso com muito cuidado e com muito rigor. O militar, além de toda a legislação que cabe a todos, mas tem uma legislação própria, que é muito dura também e nós vamos aplicar tudo isso, na medida que cada um possa merecer. Nós vamos ouvir alguns áudios, né? Porque a polícia tem várias gravações, através de grupos de WhatsApp, áudios que foram trocados por esse grupo. A gente vai ouvir um trechinho primeiro de um deles. É uma conversa entre dois policiais, tratando inclusive da compra de armas e também das mortes. E aí, papada? Eu estou indo falar com o outro isso aqui. Tem um contrato para nós, viu? Estou indo falar com o outro isso aqui. Parece que fechou lá. Dez mil, só para dar um pau no vagabundo aqui. Parece que fechou. Estou indo lá falar com ele. Eu tinha pedido 20 mil para derrubar, mas o cara não quer derrubar de jeito nenhum. Quer só que dê um pau bem dado. Rapaz, pô, vê aí como é que tu me ajuda aí para me comprar a pistola lá. Já é doido. Estou andando só com o oitão aqui. O que é ruim, ó? O que é ruim, ó? Conversas realmente de uma gravidade muito grande. Corona, inclusive WCV, ele já tinha sido afastado da polícia, né? Por que motivo? Verdade, graças. Você vê que é um ex-policial militar nosso aí, né? Ele foi excluído já esse ano, tem cerca de 40 dias. Se envolveu naquele grave ocorrência lá do BNB em 2017, né? Onde subtraíram um montante de dinheiro que foi apresentado na delegacia. Não confundi com aquele que foi apresentado lá. Foi instaurado procedimento administrativo, também criminal. Mas na administrativa eles não se livraram. O conselho de disciplina entendeu que não podiam ficar na corporação diante daquela gravidade lá. E foram excluídos. A PGE concordou, que é a nossa própria lei geral do Estado, concordou com o seu parecer. Então, não houve outro meio que não fosse pela exclusão. Então, é realmente grave o que eles fazem aí, a linguagem que eles utilizam, né? Se mostra claramente que, de fato, estão combinando ações criminosas. E nós estamos colhendo todo esse material lá com a Greco para poder também fortalecer a nossa apuração administrativa por parte da corrigidoria. Bom, a gente vai mais um áudio que tem informação de um policial chamado René Carvalho que ele sugere, na verdade, que estaria há muito tempo sem matar. E também nesse áudio há uma ironização em relação à operação contra a milícia. Rapaz, era só para dar uma surra no moleque, bem que na primavera. Porque aqui pertinho da cara é mamãe, eu não posso dar uma surra nele. E ele está pegando o lixo aqui só para dar uns quatro morrubons nele. Uma ripa, para dar umas ripadas nas costas dele aqui, para ele criar vergonha. Para matar, não. Não é ponto dos 40, não. É só para surrar mesmo. Ele não é ponto dos 40, não. Porque se fosse, então, se fosse algum moleque mesmo atrevido, ou tivesse feito alguma coisa de mais grave aqui, eu já tinha matado ele. Quem tinha matado era eu mesmo. Tô com saudade. Olha, nunca mais matei ninguém. É tristeza. Deixa eu ver, portanto, o segundo áudio. Isso são apenas dois trechos de uma longa gravação. Na verdade, coronel, eu queria só que o senhor arrematasse, fechasse essa questão. O senhor já falou que está sendo apurada, inclusive com a corregidoria também. E reforçar para a população, porque, querendo ou não, uma grande quantidade de policiais acaba, de certa forma, está recendo a todos. E acaba também manchando, de certa forma, a imagem da Polícia Militar. Olha, eu quero aqui, como você bem disse, reforçar a população, aproveitar aqui a audiência aqui da NARJ, todos vocês, para dizer para a população que essa conduta não é a conduta do Policial Militar, não. A conduta é o contrário. A conduta do OPM é, por exemplo, como na noite de ontem, em Campo Maior, nós conseguimos prender dois fugitivos daquela operação lá, daquele banco, dos bancos que foram arrombados em Campo Maior, explodidos, se não me engano, em abril. E ontem, à noite, os policiais militares, fazendo patruda durante a noite, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, conseguiram interceptar e prender dois indivíduos fortemente armados, com fuzil, com pistola, muita munição. Essa é a conduta da Polícia Militar, que todos os dias, em todos os municípios do estado de Piauí, sai em defesa da sociedade. Essa conduta que vocês aqui estão exibindo, colocando, que a Greco está apurando, não é a conduta normal do Policial Militar. É o contrário. O policial é formado na melhor técnica policial, para ser, de fato, aquele indivíduo, aquele profissional que coloca até a sua vida, até a sua vida, para defender a sociedade. Eu estive agora, por exemplo, em Parnaíba, sexta-feira passada, numa bonita homenagem a um policial nosso, que morreu numa ocorrência, e colocou a vida dele, e sacrificou a vida dele numa ocorrência policial. Pegou uma foice no peitão, estava lá com a esposa dele, a Rogéria, promovendo, pelo critério pós-morte, e mostrando que aquele é o papel do policial, que esse juramento que a gente faz, não é de mentirinha, não, não é bravada, não. É um juramento muito sério. Quem se coloca o contrário, como é o caso desse pessoal que está sendo preso, nós estamos aqui realmente a apurar com rigor. Isso foi o caso, lógico, apurado, confirmado, expulsar. Então, como expulsamos recentemente dois. Então, nós estamos aqui na defesa, Nádia, é dos bons policiais, que a população não confunda uma prática de pessoas que usam a fato para cometer crime, que são bandidos fardados, né, que saem por aí, que não confunda com a esmagadora maioria dos policiais, são 6 mil homens todo dia em defesa da sociedade piauiense, com isso que está acontecendo aqui não. Aqui nós estamos mostrando que nós não toleramos qualquer bandido, seja fardado ou não, a gente não tolera com distintivo, da forma que a gente não tolera bandido. Nós vamos aqui defender ao lado dos bons policiais, que graças a Deus a grande maioria, para que fato como esse não fique impune aqui na sociedade. O dever do policial militar é sair nas ruas, identificar o crime, prender em flagrante, não só associar o crime, mas prender em flagrante e dar um encaminhamento legal, se possível até combater, colocando em risco a vida nossa e também daquele marginal. Mas o importante é deixar isso bem claro. Esse não é o papel do policial, não. O papel nosso é exatamente sair em defesa da sociedade. Muito obrigada, então, ao coronel Lindomar Castilho, o comandante da Polícia Militar aqui do Estado do Piauí. Nádia? Certo, Gorete. Olha a gravidade de todas essas acusações, desses suspeitos e desse trabalho que está sendo revelado pela Polícia Civil. Vamos agora aos nomes das pessoas que estão presas da Operação Dicto. O Genildo Vieira da Silva, o Francisco das Chagas Lima Trindade, L do Cunha de Souza, Bruno Costa de Oliveira, Antônio Lopes Rosa. E ainda, Rafael dos Santos Leal, Marcelo Ribeiro Rocha, Percival de Oliveira Ferreira, Lourival Ferreira de Carvalho Neto, Ellison Costa Vieira, Vanderlei Rodrigues da Silva, Vugo W. Silva, Vanderlei, e não é o Wellington, como eu falei agora há pouco, o Erasmo de Moraes Furtado, José Afonso Santos e Silva. São os presos da Operação Dicto, então, você acompanha também todos esses áudios e vídeos lá no cidadeverde.com.